Música Salvador tem na sua paisagem um dos seus traços característicos. A cidade é marcada pela topografia acidentada e pela concentração de edificações e espaços históricos. Entre os antigos espaços públicos, construídos ao longo do tempo e usufruídos pela população, estão as praças do Campo Grande, do Terreiro de Jesus, da Piedade, da Inglaterra e Deodoro. São praças arginadas que refletem diferentes concepções e histórias, incluindo a atuação do paisagista Roberto Bollermarques. Música Roberto Bollermarques foi um renomado paisagista brasileiro que viveu entre 1909 e 1994 e imprimiu novas características aos jardins modernos, influenciado pela arte e pela botânica. Foi na década de 1920, quando esteve na Alemanha para um tratamento de saúde, que conheceu plantas brasileiras no jardim botânico de Berlim, até então não usadas em jardins públicos no Brasil. Ao conceber esses projetos, o paisagista levava em conta o caráter da paisagem local, um entorno, as características botânicas e cromáticas das espécies, os materiais, as funções dos jardins e seus usuários. Seus princípios incluíam respeito à cultura, técnica e experimentação. A cultura significava que ao paisagista cabia ter conhecimento sobre artes e ciências, como pintura, música, literatura, botânica, história e geografia. A técnica se expressava na definição dos materiais, no desenho e no domínio das etapas de construção do jardim. A experimentação foi um fator determinante na carreira de Boulard Marx, que testava o comportamento e associação das plantas nas sementeiras. Com base nesses princípios, ele reformou, criou o novo jardim na cidade do Recife, entre 1935 e 1937. Neles, o paisagista usou plantas nativas da Amazônia e da Caatinga, de grande apelo estético e ecológico, e como um meio de valorização das raízes brasileiras. Em 1936, ele assinou o projeto paisagístico do Edifício do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, estabelecendo parceria com os arquitetos Lergo Bousier, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Em 1942, criou o Jardim do Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, cujas edificações foram projetadas por Niemeyer. Nessa época, elaborou projetos de duas praças, utilizando formas sinuosas, que criariam a sua personalidade no que diz respeito ao desenho. Em 1942, a Praça de Cataguases, em Minas Gerais, e em 1943, a Praça Santos do Mundo, no Rio de Janeiro. Em 1948, Boulard Marx foi convidado pelo prefeito de Salvador, Wanderlei Pinho, para reformar as praças da cidade, como o Terreiro de Jesus, já chamada de Praça 15 de Novembro, e a Praça 13 de Maio, conhecida como Praça da Piedade. Antes do novo ajardinamento, o terreiro possuía características do século XIX e XX, no traçado e no mobiliário. O pai Jesus introduziu formas curvas, além da vegetação, para definir e colorir os canteiros sinuosos, e desenhou uma cortina de árvores para criar contraste de cores e volume entre as plantas. Ele ainda manteve a antiga fonte em ferro central e palmeiras existentes. As notícias de jornal indicam que a reforma anterior de Jesus foi inaugurada em 1950. Por sua vez, a Praça da Piedade surgiu da primeira expansão sul da cidade, no final do século XVII, mas provavelmente foi ajardinada no final do século XIX. Nessa época, tinha formato trapézoidal, tendendo ao quadrado, vegetação de menor porte e gradil em ferro. Em razão das obras urbanísticas realizadas na década de 1910 pelo governador da Bahia, José Joaquim Seabra, A praça foi alterada, suas dimensões foram reduzidas e seus canteiros foram redesenhados. Posteriormente, foi retirado o gradil e o antigo chafariz foi substituído por uma fonte luminosa. No final da década de 40, o jardim ainda se configurava como espaço arborizado e continha elementos das décadas anteriores, como a fonte, os bancos e a estátuas. A reforma projetada por Boulard Marx mantinha a vegetação arbórea, mas inovava na linguagem dos canteiros irregulares, com plantas de diferentes cores e recuperava a antiga fonte. Contudo, o projeto não foi plantado. Os projetos da piedade do terreiro foram produzidos na mesma época e, quando comparados, ficam evidentes as suas semelhanças nas linhas do traçado, na preservação de elementos focais e na escolha da vegetação. Destacam-se também a composição de canteiros com plantas de menor porte ao centro e ao contraste com as cortinas de árvores nas bordas de ambas as praças. Música Música